E aí galera, beleza? Tudo bem? Agora é uma ladinha clean, não de volta a isso, agora que deu a luz Ah, ninguém já comendo sangue? Ah, eu vou tentar ver um Nucle-ar Com a N-P7 Tamanho muito bem E daí eu já com a parede A minha N-P7 que tem no N-P7 que tem no N-P7 Esse tem no N-P7 que tem no N-P7 O jogador rápido Seria o Fast Mac R.M. e Mira Laser Atentado nuclear Onde você pode fazer Aqui assim E se eles estiverem ajudando E aí E aí E aí Vai, 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 vai O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Não tem ninguém, gente É mesmo assim, esse é mais ruim porque não tem o que é que eu peguei ali do chão Tchau, dá, pô Não, não, não Não, não, não Toma Oh, louco, mano, sai fora Cara, eu tenho mó medo de morrer Quando eu tô Nesses bagulho todo Um bagulho bom, sabe Um cadeia Muito bom Eu não posso morrer pra voar um simbério, cara Sendo que eu tô com colete balístico Só pra isso Eu tô com medo, gente Long shot Mas ainda não aparece Acabei de acordar uns Os vinhos Bem atrás aí Ui, 20 quilos sem morrer, hein Olha ali, ó 20 barra zero Nossa Muito forte Deixe seu like Se eu conseguir Ou não Se você gostar Do meu canal Se inscreva Vídeo como esse Virão Pro meu canal Então Não se esqueça De se inscrever Pra não perder Mais nenhum Vídeo, beleza O meu Facebook Vai tá aí Embaixo E meu Instagram Eu vou conseguir Vai mais um Ai, eu vou conseguir Vídeo, gente Brutal, gente Vai fora Não, nem Cara, se eu morrer agora Véio Se eu morrer pra bala perdida, mano Não Nuclear, gente Nuclear Caralho Chegou a cair Minha câmera Nuclear Nuclear Nanuki Orbital 2025 Chupa Chupa Ah Depois disso Nunca mais Vou jogar Bem Meu pano Nuclear Uh Vocês Escutarem Alguma coisa Aí, gente É do meu Mensa Galera Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Um abraço Se você Sentiu Você Vem Tchau, galera Deixe seu like E se inscreva Tchau, gente Se cuidem Fica com a final Aí Fica com a final Fica com a final Garn jabol E aí Motor Cavam